Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou ótima graças a Deus. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do solar das orteces. Vou mostrar para vocês o meu chalézinho onde eu estou hospedada, vou mostrar aqui um pouquinho de tudo que eu fiz aqui durante os dias que eu fiquei aqui. Vou ter que resumir bastante porque senão o vídeo vai ficar bem grande, mas vou mostrar para vocês aí algumas fotos também, que eu amo tirar foto. Corre lá no meu Instagram, tá meus amores? Tem muitas fotos lindas lá, vai lá deixar lá sua curtida. Tá meus amores, então aqui dá uma câmera, dá uma mostrada aí, rapidão. Olha que lindo, gente, muito verde para descansar. Então, bora comigo! Ei, gente, acabei de chegar aqui no solar das orteces, 5 horas da tarde, está bem frio, daqui a pouco eu vou entrar para o meu chalézinho. Vou mostrar para vocês ali, ó, aquele ali é o chalé de luxo, né? E o outro lá é o super luxo, eu vou ficar no super luxo, não sei qual dos dois ali que eu vou ficar. Eu vou mostrar para vocês como é lá dentro. Ó, eu encantei com o super luxo. Vou mostrar para vocês ali o apartamento também. Vocês vão deixando um likezinho. Daqui a pouco vai dar umas fotos bem bacanas para vocês, para vocês curtirem lá no Instagram. Ali é os apartamentos, ó, o simples, o luxo, também o super luxo. Ali é a área da piscina. A piscina, ainda mais na época de frio. Mais um lugar bom, bastante para... Para descansar. Aqui amanhã eu vou mostrar para vocês a minha caminhada. Gente, achei um perigo essa piscina. Ah, senhora, para menino, meu Deus do céu. Consigo nem imaginar. Eu já cheguei, já tomei meu café. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá dentro. Ele, né? O chalézinho de luxo que eu vou ficar. Não encantei, foi como super luxo. Olha, gente, que gracinha. É, você me gritando, a menina me chamando. É desse jeito. A gente não vai nem fazer. Ela não entende que a menina dela é youtuber. Olha lá, gente, ó. Eles já estão aproveitando, ó. Ai, meu Deus do céu. Maninha. Que? Acho que você nem filmou. Você filmou? Não, tá filmou. Gente, vou mostrar aqui mais um pouquinho, ó. Do solar das hortências. Agora, gente, eu vou fazer uma trilha. É uma estrada que a gente vai fazer uma caminhada. Nem sei como é que é, mas eu vou ir lá. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Gente, esse é o chalézinho por dentro. Meu Deus, olha aqui, meus amores. Que tanto de coisa que eu trouxe. Tudo meu, ó. Gente, eu pedi, né? Para colocar um bercinho aqui para o meu menino. Olha que lindo. Quem gosta de coisa rústica, né? A cama de solteiro. Para a Ana Cláudia. Dormir. Tudo bem amadeirado, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês verem melhor. Banheiro. Com hidro, né? Aí, gente, esse é o de luxo. Aí tem essa escada, ó, subindo. Vou subir para vocês verem. Vou mostrar aqui para você. Vô, deixa eu dar uma parada aqui. Jesus. Meus amores, embaçou um tiquinho. Que eu vou andar de cima. Aninha já está nos meus aposentos. Tudo bom? Lareira. Lá vai, Aninha. Olha, Aninha, Aninha. Gente, não dá para ver nada, né? Ficou muito escuro, né? Uma manhã de dia, tá, gente? Vou mostrar para vocês. Ó. Gente, olha o hotel aqui de cima. Lavanderia. A piscina vazia. Ó, gente. Mal subido, eu estou cansada. Gente, olha a escada que eu vou ter que subir. Olha lá para cima. Tudo escada, ó. Eles dão isso aqui, ó. Para escorar. Ó, escada. Até lá em cima, irmão. Depois eu mostro para vocês, ó. O hotel ficou lá embaixo, ó. Não falei nem para ver. Estou morta. Muita escada. Ó. Olha lá. Olha o hotel, ó. Lá embaixo, ó. Aqui, ó. Gente, eu amo, ó. Adoro. Eu ainda vou tirar a carteira de moto para começar a fazer trilha. Eu amo, viu? Oi, amor. Gente, mas é muito bom, viu? Ô, trilha gostosa. Olha lá. Você só vai, só morro. Depois daquele escadão, estou caminhando, caminhando. E eu estou amando. Porque eu adoro, eu amo a natureza. Às vezes, até as pessoas falam assim. Não, mas você vem no hotel fazenda, você não vai aproveitar lá. O hotel, o wi-fi, piscina, sauna. Não. Eu gosto disso aqui, ó. Natureza. Que eu mais amo, que eu mais gosto, tá? Vai deixando o likezinho aí, que depois eu mostro mais aí o hotel para vocês. Olha que paz. Ai, só dá para ver minha respiração, que eu estou cansada. Gente, agora que eu estou terminando, eu subi aqui, eu subi aqui, eu subi, subi, agora eu estou toda descendo. Olha lá. Olha que morranca, disse. Mas vale a pena, gente. Muito gostoso. Que natureza, tá? Bom demais. Que delícia. Hoje em dia,